Fala galera, aí galera, aí nós temos aí galera, ó, sensor de temperatura, certo? Aqui galera, é sensor de temperatura da linha Fiat. Quando você, quando ela atinge a temperatura, o sistema de arrefecimento atinge a temperatura, esse sensor aqui, man, é, fecha curto pra o eletroventilador do sistema de ventilação, né? É a ser acionado e com isso, é, ter a troca de calor, tá? Do, 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 do sistema de ar, do sistema frio com o quente, né? Então esse aqui é o sensor de temperatura da linha Fiat, galera. Esse sensor, ele vem, ele é blindado, né? Ele já vem com esse sisteminha aqui, não vem com esse magote, esse magote aqui que retirou completo, mas ele vem com esse sistema aqui, né? Essa carcaça e esse sensor, ele é blindado, como vocês viram aí, não tem como sair esse sensor. Vários carros trocam só o sensor. Esse aqui é o sensor com a carcaça. Ele vai ali na região do coletor de admissão. Certo galera? Mais um videozinho aí galera, mais uma dica. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.